Mercado Big Oferta Semana de Ofertas É no Supermercado Big Oferta De sexta a domingo A chocolatado Tordia Original 370 gramas R$ 6,99 Farinha de trigo, raiz real, sem fermento 1 kg, R$ 2,99 No app Clube Big Oferta Olho de soja Vila Velha 900 ml, R$ 5,29 Azeite extra virgem Leandorinha 500 ml R$ 39,99 No app Clube Big Oferta Cerveja Brama ou Amstel Latão, R$ 3,89 Filete peito de frango Congelado, quilo, R$ 15,75 Mercado Big Oferta